Professor, as escolas antroposóficas, né, Waldorf, são menos formataduras que as tradicionais. Seria uma boa opção para as crianças? Eu acho. Eu acho que seria ótimo. A educação que está aí é uma merda. A educação que está nas escolas hoje é uma merda. Nas universidades é uma bosta. Então se a gente conseguisse realmente outras metodologias de ver o ser humano de uma forma diferente, de ver um espírito, uma alma, um ser em evolução ali, e não uma máquina que precisa ser programada para servir uma indústria, uma multinacional, servir um banco, servir a economia de um país, eu tenho certeza que seria muito melhor. E a escola antroposófica, né, ela vem desse propósito lá atrás do alemão, do grande formador alemão lá, né, que fundou, né, a antroposofia, sem dúvida nenhuma, eu vejo com bons olhos. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto